Música Obrigado Alex Verde chegou Vim pro bola Ajustado segue Tática Pensão com o Doxo Nada, pode jogar Ataque, ataque Gol Gol, 10 O campo disse ajustado segue Possível offside, isso A 1 não pegou Aí, é o momento do passe Volta, é aí Vamos ver a 7 E uma possível mão também, tá balanço? Só pra ter certeza Vamos checar o impedimento Pelo meio de campo não pega? Não pegou Não pegou Ok Quase pra trás, olha aqui o quadril dele Mais pra trás Ó, ainda tá cortando a coxa dele Ok, tem paralaxe Põe aí mesmo, ok, correto O atleta tá aqui ainda Ok, eu vou subir até o quadril Vai ser o pé dele provavelmente Não Um pouco mais pra sua direita Um pouco mais pra esquerda Jogador tá lá, não toca ainda Ele tá voltando Eu tô vendo Tudo bem, obrigado equipe Abre, marca depois Pode marcar? Pode marcar Galossos, procedimento de campo realizado Preciso de mais tempo? Ok Não tem ninguém aqui, ó Tudo sim Galossos, me escuta? Tô te ouvindo Tô te ouvindo, tamo checando É ajustado, tá? É ajustado Muito obrigado Tô checando o offside Deixa eu ver Nenhuma outra amostra A goal line aqui Não mostra Segue, segue Isso Vamos seguir pra ver se não aparece ninguém Ok É Volta agora Vai abrir lá Aí, aqui, ó Põe de novo a linha pra ele passar lá Braulio Solta, solta Oi Decisão factual de impedimento Pipe Pipe Põe o pipe Vou botar Bem aí Aí onde você tá, Braulio? Aí onde você tá? Aí onde você tá? E aí onde você tá?